No caso aqui a gente está fazendo um molde para cortar, aventar esse churrasco e depois que a gente tiver os moldes, a gente vai pegar e alocar esses pedaços que é o bolso e o corpo do avental em um tecido, verificar quanto tempo a gente gasta para cortar esse tecido e buscar minimizar o desperdício. Esse tecido aqui tem 1,60m de largura e ele tem 2m de comprimento, tá? Então agora a Larissa vai explicar para a gente o que a gente pretende fazer com isso daqui. No caso, o que a gente quer minimizar é o comprimento do tecido, né? A gente tem um tecido limitado, a gente quer colocar todas as coisas e no menor comprimento possível. Você não pode botar um molde em cima do outro, você tem que tirar a peça inteira, a peça tem que estar intacta. Então você não pode ter sobreposição, você tem que colocar todo mundo dentro do tecido. Você não pode botar um pedaço do molde para fora da limitação de espaço que a gente tem. Então é aí que entra a matemática na coisa. Só que aqui, quando você vai cortar roupa, se você cortar a roupa com tecido de acima, a fibra do tecido está acima. Então ele vai ficar uma coisa armada, pode ser o que a gente quer. Às vezes a modista quer isso, ela quer mesmo que o tecido fique duro. Só que eu acho que não é bem isso que a gente vai querer depois na hora que a gente for vestir. E agora a gente vai comparar com o método que a gente fez, que utiliza programação matemática e uma abordagem heurística, que é uma maneira de modelar o problema matematicamente. Ela conseguiu resolver no menor comprimento e assim vai reduzir a utilização, o desperdício de matéria prima, no caso aqui a gente vai reduzir o gasto do tecido, e num tempo computacional muito baixo. foi menos de um segundo, enquanto o menor tempo foi 30 segundos na forma manual. A gente conseguiu mostrar que a solução é melhor do que a manual, e que o tempo computacional é bem inferior ao que o tempo que uma pessoa gasta para montar o layout, esse quebra-cabeça e o quebra-lá-lá. Obrigado.